Bem-vindos então a mais uma emissão de Pontos nos Is, com mais uma história à volta dos nossos convidados nesta nossa emissão. Hoje vamos falar um pouco sobre a freguesia de Gondar, mais uma freguesia do Conselho de Amarantes. E comigo já está também o seu Presidente, Hugo Vaz, desde já também obrigado por ter assistido ao nosso convite, obrigado por estar connosco. Presidente, começava-lhe a perguntar precisamente, é uma primeira pergunta e uma primeira pergunta em jeito de curiosidade. O que é que levou a enverdar por vida da autarca? Portanto, eu não sou de Gondar, eu vim de Viseu, casei em Gondar e sempre gostei desta proximidade de ajudar as pessoas que no dia-a-dia lutam contra algumas adversidades. Então, em 2013, achei que seria a altura ideal para abraçar este projeto e arrisquei e lá consegui. Já lá vão uns anos. Já faz dez anos, sim, dez anos. A próxima questão tem a ver precisamente com a anterior, o que é que levou a candidatar-se nas últimas eleições, para dar continuidade? Nas últimas eleições, sim, para dar continuidade, para finalizar o projeto. Portanto, nós, quando entrámos, tínhamos, de facto, pensado um projeto a três mandatos, modéstia à parte, mas terá que ser sempre assim que nós temos que pensar, tanto na vida como na vida, programar algo a longo prazo. E havia algumas situações que ainda estavam por fazer e por implementarem, então, foi essa a principal razão. Qual é o balanço que faz do seu mandato até ao momento? Até ao momento, sim, penso que está a correr bem. As coisas estão em carreirar. Claro que há sempre muitas dificuldades financeiras para uma junta de freguesia, que vive sempre de parques recursos e nós temos muitos serviços. Ao contrário de obras, temos mais serviços. Tentamos, através dos serviços, atrair as pessoas para a freguesia. Todas as freguesias de Amarante perderam população, quer margem direita, quer margem esquerda. Portanto, só dessa forma, tendo lá serviços e as pessoas não se sentirem fora, digamos, de uma realidade que é a cidade, poderão movimentar-se para a freguesia. Quais são, para já, os principais problemas com que se bate e as necessidades da freguesia? Bom, a nível macro, os principais problemas da freguesia são, provávelmente, três. Mas o mais permanente é a ligação entre a parte mais exterior da freguesia, digamos, que mais populosa, que está ali junto à IP4 e à A24, e a parte mais interior. Essa estrada, portanto, foi construída há dezenas de anos e necessita urgentemente de ser composta. porque as pessoas de Vilela, de Vila Seca, do Rio, não há um lugar comum, também são de Gondar, e estamos a falar de um projeto estruturante, ou seja, um projeto em que temos que estar, temos que conseguir que essa parte da freguesia se sinta parte integrante e é a parte estruturante entre o mais rural e o mais urbano, porque o Gondar tem essa característica, que é, como costumamos chamar, uma freguesia semi-rural ou semi-urbana. Temos uma zona industrial, temos a Casa dos Frangos, passando a publicidade, que acho que neste momento, ou era a empresa de Amarante que mais faturava a nível do Conselho, e depois temos uma parte extremamente mais despovoada, mais envelhecida, que merece toda a nossa atenção e, portanto, merecem também bons acessos, boas vias de comunicação, e isso faz parte integrante da nossa perspetiva de solidariedade social, não é? Portanto, de integrarmos as duas partes da freguesia. Precisamos também de fazer um pequeno, um novo cemitério, porque achamos que, apesar de ainda termos os lugares vagos, população extremamente envelhecida, e, como tal, não me parecia de todo correto que, quando abandona as funções, quem tomar conta da freguesia tivesse em mãos logo esse problema de arranjar forma de contropenar essa situação. E precisamos também de fazer um alargamento da Junta de Freguesia, quando construímos o Espaço Cidadão, já aqui deixo o agradecimento ao Sr. António Silva, à Helena Carvalho e ao Manoel Mogueira, que na altura implementaram essa obra, ficámos com uma assembleia de freguesia muito reduzida e precisamos não de algo grandioso, precisamos de algo eficaz, competente, assertivo e não estamos em tempo de gastar dinheiros megalómanos que são necessários para, por exemplo, a Câmara nos ajudar a fazer essa via de comunicação estruturante. E, portanto, o alargamento da Junta será uma obra interessante, porque colocaremos lá gabinetes para todas as associações, teremos finalmente de garagem para os nossos veículos, arquivo, um pequeno auditório que funcionará de forma multifacetada, como assembleia de freguesia, auditório, zona de espetáculos, portanto, temos sempre que arranjar soluções quando o dinheiro é pouco e, portanto, essas são, a nível macro, as nossas necessidades. A nível micro, graças a Deus, tem havido algumas construções, porém, o rejué, que é a lei que rege as edificações, obriga a que quem constrói uma casa tenha que ter um caminho pavimentado e isso obriga-nos a um esforço financeiro enorme, porque os caminhos são públicos e, sendo públicos, eu não vou, nós não vamos, no Executivo, obrigar ninguém a que num caminho público pavimente. e também não vamos pavimentar casas a um quilómetro de distância da via principal, óbvio, mas esse esforço financeiro também é tem que ser meticulosamente estudado, estamos a ajudar todas as pessoas que o necessitam e estamos a apostar na parte de serviços e de ação social também. Muito bem, de todas essas necessidades preminentes que também já das necessidades da freguesia, falamos agora da questão, por exemplo, dos dois anos praticamente da Covid-19, isso também veio mexer com o andamento dessas mesmas necessidades, dessas obras, da ampliação e tudo mais? Sim, porque nessa fase foi quando tivemos a candidatura do Espaço Cidadão aprovada e a sede da Junta sofreu uma modificação acentuada e conseguimos esse serviço para a Junta só que em retorno diminuímos a capacidade da Junta. a loja social continua a funcionar, embora com menos gente porque as pessoas também não se dirigem tanto porque às vezes é por alguma vergonha, alguma situação. O Covid foi algo que nos marcou a todos, marcará para sempre e provavelmente nem daqui a 100 anos outra geração passará por isso e fez com que nos apercebêssemos que as necessidades de aproximação às populações eram cada vez mais experimentos e mais necessários. Falemos agora neste momento na sua freguesia no que diz respeito por exemplo às acessibilidades, já que fez referência há pouco naquela necessidade da ligação exterior e também interior da freguesia. Falou também nos caminhos em termos das habitações. Há mais alguma necessidade em termos de acessibilidades? A criação? Nós já lá vamos falar um pouco mais à frente em termos também de turismo porque é uma zona ligandar tem unidades de turismo rural e é muito procurado mas mesmo para essas não só para essas unidades mas por exemplo o parque de viagem e tudo mais por exemplo uma questão fundamental todas é o dia a dia tem a ver por exemplo com os estacionamentos há áreas as pessoas agora na altura do verão depois da Covid 19 pessoas vêm todas novamente para a rua e tudo mais há essa necessidade das acessibilidades em termos de acesso às vias principais estruturantes essas estão garantidas não é verdade? Sim não o trabalho portanto dos anteriores presidentes foi foi bom nesse sentido paralelo ao Catrão de alguma forma tudo foi quase coberto a nível de acessibilidades claro que muitas das estradas foram feitas já portanto há 40 anos já já tudo já é como nós precisamos necessitando de alguns arranjos e mas há algumas situações portanto que têm que ser tomadas medidas porque há pessoas que passam ali situações complicadas no inverno que com o paralelo não conseguem subir a estrada e nós temos que tomar outras medidas técnicas que muitas vezes não são do agrado de toda a gente mas que resolve os problemas em termos de acessibilidades podemos dizer que está bem servido neste caso falemos dando continuidade assim mesmo da questão dos espaços verdes parque fluvial há unidades podemos dizer de turismo de habitação que também foram implementadas em Gondar e que atraem muitas pessoas de fora para aquela zona tem sentido esse aproximar e essa chegada também das pessoas da procura? O parque de lazer continua e é sempre muito solicitado todos os fins de semana muita gente do Porto e ao redor do Porto vai para ali passar o dia é com todo o agrado que nós tentamos tratar da melhor forma aquela zona portanto temos uma limpeza acídua das casas de banho temos uma limpeza acídua da parte vegetal casas de turismo de espaço rural temos por exemplo passando a publicidade mais uma vez a Quinta do Peso que muitas vezes se calhar as pessoas de Amarante não sabem que existe não conhece é verdade não conhece e está sempre cheia tem taxas de ocupação fantásticas e uma qualidade magnífica temos depois outras casas que são menos conhecidas porque são agenciadas diretamente por exemplo estou a lembrar de uma casa de holandeses que é agenciada só na Holanda mas está sempre cheia também e outros exemplos que o faz mas nós neste momento estamos mais à procura de fazer uma campanha de marketing territorial local ou seja é a nossa perspectiva a nossa estratégia que a nível de conselho é por onde nós devemos começar porque o privado a nível de turismo e espaço rural faz o seu trabalho mas com certeza se formos ali a Maceu a Vila Miã a Vila Caís muita gente se calhar nunca foi a Gondar e primeiro se calhar começar por aí levar essas pessoas olha vi esta esta publicidade de Gondar vamos lá almoçar vamos lá dar uma volta portanto tentar começar com um círculo mais pequeno também com também com as nossas capacidades financeiras é o que podemos mas se conseguirmos entrar no sangue dos amarantinos em visita a Gondar já isso é para mim um bom feito para dar a conhecer Gondar trazer mais valias criar emprego criar mais restaurantes mais mais serviços para que as pessoas possam sofrer em termos de habitação há pouco falávamos que uma porcentagem grande da população é envelhecida certo a junta tem-se preocupado por exemplo para cativar tentar fixar os casais jovens na freguesia eu penso que sim apesar de pronto não não termos aquelas medidas tipo o cheque de nascimento mas temos tivemos medidas como o espaço cidadão temos medidas como o espaço cidadão sénior temos medidas como o palcão SNS 24 que também em protocolo com a agência de organização administrativa breve estará aí o multibanco continua a funcionar temos acordo com empresas de entregas de encomendas que poucas freguesias à volta têm portanto tentamos que os comerciantes se sintam bem que continuem a apostar e a investir em Gondar e a pena é às vezes não haver mais zonas de construção porque Gondar se se quisermos ver de uma forma mais pragmática está dois minutos da Maranta através da autostrada portanto dois minutos entra-se na autostrada e está-se aqui em Santa Luzia portanto em termos por exemplo dos empresariais as empresas têm fixado têm procurado no Gondar Sim estou-me a lembrar neste momento de duas que foram para lá mais uma metal mecânica logo na entrada do parque industrial de Gondar ao lado esquerdo e numa antiga empresa que era de peças também foi outra metal mecânica para lá portanto é sinal que a localização as condições as acessibilidades atraem as empresas também está previsto para enfrentar a zona industrial no PDM uma zona económica nível 2 que poderá providenciar ali um crescimento de muitas empresas em termos agora da ação social como é que está a freguesia está bem acho que está bem a colaboração junta de freguesia com a associação do bem-estar tem tido uma simbiose normal mesmo às vezes não falando conseguimos não falando telefonando conseguimos aclumatar as necessidades uns dos outros pronto há ações que nós levamos a cabo os atéis da junta de freguesia abrem por exemplo às sete e meia da manhã e fecham às sete e meia da noite isto para que para as pessoas ou para os pais que entram às oito da manhã poderem deixar os filhos a partir das sete e meia ou os pais que saem às sete dos serviços das lojas que fecham normalmente às dezenove poderem ir buscar os filhos até às dezenove e trinta temos agora uma parceria com a Guarda Nacional Republicana em que eles visitam os idosos que estão identificados como a viver sozinhos que vamos lá e temos uma atenção para eles procuramos por exemplo se eles necessitarem de um cabeleireiro levamos lá um cabeleireiro se precisarem de um barbeiro também o fazemos tentamos levar sempre um pequeno agrado que eles gostem que sejam sempre chocolate às vezes faz toda a diferença na vida daquelas pessoas da ação social falamos agora um pouco da educação por exemplo falou ao bocado das careiras e tudo mais os horários é uma preocupação também da junta acompanhar de perto sim temos o portanto o bem-estar na primeira fase da vida das crianças e depois nas férias de até de Páscoa Natal agora vai começar o até L de Verão devemos ser das poucas ou se não a única freguesia que tem até L em Agosto temos abertos o Agosto inteiro e pronto será sempre acompanhado com um professor como deve ser sempre feito com atividades com saídas com portanto em que as crianças aproveitam o verão para brincar mas ao mesmo tempo também a brincar vão aprendendo a nível social e da educação temos lá o infantário que a perspectiva é que infelizmente as freguesias mais a montante começam a ter muito poucos meninos então o Condar vai absorvendo esses meninos e a tendência para crescimento do infantário e do Condar depois da educação falamos agora um pouco da saúde como é que está o tratamento da saúde dos mais novos dos mais velhos neste caso a Junta presta algum tipo de apoio? Não a nível de saúde as pessoas deslocam-se à cidade as pessoas deslocam-se à cidade não não temos digamos nada previsto nessa área porque as pessoas normalmente vão ao centro de saúde fizemos foi um protocolo com o bem-estar em que o bem-estar acedeu e tem lá o seu tem nas suas instalações um portanto um equipamento de não, não, não é um equipamento de reanimação automática portanto e que tentámos por uma forma dar mais um serviço ao bem-estar quem diz ao bem-estar diz a freguesia de Gondar mas em todo caso também poderá beneficiar quem vem da Cienges quem vem da Boadela quem vem de Bostelo de Carneiro quem vende a régua quem vende a mesão frio isto porque foi comunicado a todas as corporações de bombeiros que existe um desfibrilhador ali no bem-estar e que imagino que há uma paragem cardiorrespiratória ali junto à saída de Padronil e em dois minutos estão no bem-estar e podem salvar uma vida porque eles sabem que o caminho até o hospital é muito mais que dois minutos do que a o bem-estar e portanto penso que é uma parceria perfeita nesse sentido a nível de saúde associativismo como é que estamos? Vamos tanto vamos tanto há algumas associações que foram que foram digamos perdendo perdendo força também por razões dos seus dirigentes na altura terem acabado os cursos terem casado terem começado a outra vida muitos emigraram outros deixaram de portanto por exemplo na tuna deixaram de tocar ou foram trabalhar para o porto ou para Lisboa e isso parecendo que não vai 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 fazendo com que se esvazie algumas algumas associações as que estão estão fortes recomendam-se bem-estar a união desportiva de Gondar e ajuda animais da Marante que em todo o caso funciona em Gondar fomos também pioneiros a dar esse passo não foi fácil mas penso que as pessoas compreenderam que era necessário mais um suporte nessa área nunca esquecendo claro em que as pessoas estão em primeiro lugar em termos de espaços na freguesia para a ocupação por exemplo dos tempos livres para os mais novos de esporte sei que ali junto a Gondar aquela questão de fazer as caminhadas e tudo mais estão criadas também condições criámos no mandato passado um parque infantil na altura penso que só havia o da Costa Grande e o nosso não é grande mas já dá para digamos as pessoas da margem esquerda não terem que se deslocar à margem direita colocámos com o apoio do município também máquinas de exercício físico estamos em fase de finalização de criar percursos pedestres em em que a ideia é fazer portanto um percurso de vários graus de dificuldade portanto começando por exemplo no verde passando para um amarelo e indo para um vermelho em que o vermelho será cerca de 27 km e o primeiro será só de 8 km portanto portanto marcados e a ideia não só para as pessoas do andar mas também para atrair pessoas porque as pessoas porque os pedestres gostam muito de fazer de mudar de sítios de conhecerem e lá está mais uma vez almoçarem ficarem darem valor à economia acrescentada e a nível de de desporto não sou daqueles que entram na perspetiva de que deve haver um um campo de futebol de sete em todas as freguesias acho que isso não não cria mais valias porque eu prefiro ter outro equipamento que não exista em outras freguesias do que a Boadela tem padroneiro portanto a distância é mínima não tem não há necessidade de gastar cem mil euros não sei quanto custa sim supostamente um exemplo quando se calhar com cem mil euros faço um um parque infantil uma zona de exercícios uma zona outro um parque infantil adaptado para as pessoas com mobilidade ou com deficiências físicas posso criar muitas outras coisas que um campo de futebol de sete aberto só funciona no verão e às vezes Presidente uma última questão nesse aspecto dinamizar um pouco a freguesia este ano depois dos dois anos de interregno se não estou enganado regressou em força o carnaval a Gondar certo há outras iniciativas para como há bocado falávamos atrair as outras pessoas as outras freguesias a Gondar que vocês têm durante o ano há ideias para pôr alguma de novo cá fora por exemplo nós desde que começámos temos sempre um festival que é o festival o mês que é o mês do maio cultural em que todos os fins de semana existe uma atividade dinamizada pelas associações portanto com isto queremos dar vida à freguesia e ao mesmo tempo dar vida também às associações dinamizando-as porque também hoje vamos apoiando financeiramente para a realização dessas atividades portanto temos o maio cultural temos normalmente noites de fatos vamos ter este ano se tudo correr bem se não houver nenhum contratempo o primeiro festival do pão da ovelhinha e da roupa branca ali na aldeia da ovelhinha que penso que será que será muito interessante porque há muita gente lá está da Amarante que não conhece a ovelhinha que foi a sede de conselho de gestaçou que portanto nas invasões francesas foi 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 queimada foi bombardeada e e dar a conhecer dos sítios mais belos que eu tenho conhecido em Amarante aliás é uma aldeia de Portugal de Portugal exatamente presidente e qual é o seu grande projeto podemos assim chamar para a freguesia já foi ou ainda está por realizar o meu grande projeto era criar condições ou deixar condições para que gradualmente ao longo dos anos as pessoas fossem vindo para Gondar viver para mim esse seria o grande projeto não material mas imaterial não não me revejo em situações de grandes obras acho que isso não não traz mais valia mas por exemplo se pudesse construir um um prédio ou habitações para fazer fazer com que as pessoas viessem vir para Gondar seria o ideal porque de resto foi sendo mantidas as situações na freguesia e acho que estamos numa fase em que a parte infraestrutural já não é tão significativa porque infelizmente estamos em despovoamento está provado que em 2040 2050 70% da população morará a 40 km da costa portanto não há nada a fazer contra isso a não ser tentarmos ao máximo que os que estão não vão embora e se pudesse providenciar imaterialmente essa situação era o ideal Presidente qual é o apoio que tem recebido já há pouco falou para fazer as obras e tudo mais é preciso fazer uma ginástica enorme em termos financeiros mas qual é o apoio que tem recebido por parte da Câmara Municipal como é que é já agora também a relação de Junta de Freguesia do Gondar e Câmara Municipal de Amarante portanto este ano foi implementado um novo sistema em que o município perante a equação do FEF que é que nos estão a ver ou a ouvir o dinheiro que o governo a fórmula que o governo utiliza para atribuir às freguesias foi-nos atribuído uma verba para nós fazermos pavimentações muros e arranjos urbanísticos tentamos aproveitar ao máximo essa verba claro que depois há aquelas obras macro que falei que vai haver apoio da Câmara para o cemitério vai haver apoio da Câmara espero que um pouco mais substancial para o alargamento da da Junta de Freguesia porque quando falamos do alargamento da Junta de Freguesia não estamos a falar só da instituição em si estamos a falar de lá está mais uma vez de serviços que podemos prestar à população de passar um filme por mês de termos uma peça de teatro de dois em dois meses de termos uma apresentação um livro quando for necessário de tantas outras situações que a nível cultural são interessantes portanto é uma obra que é capaz de passar mais de 100 mil euros e portanto esperávamos que o município contribuísse mais ou menos com esse valor para tal e pronto e depois a estruturante que é da 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 estrada de ligação entre a parte mais mais rural a parte mais urbana essa nós não temos qualquer capacidade de 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 a fazer porque são centenas de milhares de euros mas respondendo um bocadinho atrás se pode parecer irónico mas uma das coisas que eu me sentiria realizado era que em pleno século 21 não houvesse casas sem água potável sem água pública temos esse caso de seis ou sete casas e que nós temos lutado por tudo quanto é lado e não há hipótese hipótese não há abertura de 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 colocarem água nessas casas e eu acho que isso é completamente inconcebível principalmente uma empresa pública como as águas do norte que não tem como objetivo supostamente lucro deveria deveria apostar também na qualidade da vida das pessoas das zonas mais despovoadas e não só grandes centros que é onde obtêm mais dinheiro e e a questão da água a mim choca-me o saneamento já sei que é uma realidade que vai-se alargar por décadas mas ter casas sem água potável sem água pública é algo que me deixa mesmo muito triste são mais duas questões para terminarmos a nossa conversa se calhar nesta próxima pergunta já está sugestente alguma dessas respostas que deu o que é que falta fazer na sua freguesia por exemplo para se tornar uma freguesia mais desenvolvida mais atrativa até e mais relevante no panorama do Conselho de Amarante eu acho que acho que não tenho a certeza a nível de indústria o PDM neste caso não não é só a câmara porque no PDM não manda só a câmara devia haver uma certa abertura para um alargamento da zona industrial e depois não é só um alargamento da zona industrial as pessoas muitas vezes não sabem é que as zonas industriais têm três níveis e o nível 1 provavelmente não chega era preciso ir ao nível 2 e abrir completamente a parte de zona urbana para haver construção porque todos os cantinhos são aproveitados pelos empreiteiros para construírem em Londar ainda agora vão ser dentro de pouco tempo inauguradas licenciadas para as pessoas viverem lá mais oito moradias geminadas esse próprio empreiteiro está a pensar em construir mais portanto pode-se pensar que oito moradias não é significativo mas é significativo mediante a realidade nacional e de conselho para quem mora em zonas de baixa densidade portanto oito famílias que vão para lá morar poderá significar que durante cinquenta anos continuamos a ter mais oito famílias lá a morar Presidente a fechar qual é a mensagem que quer deixar por exemplo aos cidadãos da sua freguesia é muito simples é que as pessoas estão sempre primeiro eles estão sempre em primeiro independentemente de de qualquer coisa que alguém me ataque de fora me acuse de fora eu serei sempre o primeiro escudo deles e que tudo faremos para que eles se sintam bem que tenham orgulho na terra deles e que seja como o projeto que fizemos de colorir os postos de transformação da EDP através de um projeto que ganhamos da Fundação E-RETES e que queremos colorir a vida deles com mais e mais coisas que eles possam usufruir na freguesia Muito bem Presidente muito obrigado também por ter estado connosco nesta primeira hora dos pontos nos isos para nos falar um pouco que dá-nos a conhecer melhor a freguesia de Gondar nós vamos voltar depois do sinal horário para a segunda parte do pontos nos isos hoje em destaque está a freguesia de Gondar no Conselho de Maren